Mesmo, pego mesmo e no outro dia nem me lembro É tenso demais! Que defeitinho bom, hein? O beijar eu gosto, beber adoro Qualquer lugar pra mim tá bom, qualquer paixão me diverte Tem farra, tô pronto, se é festa, me chama Sou sempre escuro e sem limites O problema é que eu bebo e aponto, mas depois não lembro de nada Tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na cachaça É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo E no outro dia nem me lembro É tenso! É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo E no outro dia nem me lembro É tenso demais! Beijar eu gosto, beber adoro Qualquer lugar pra mim tá bom, qualquer paixão me diverte Tem farra, tô pronto, se é festa, me chama Sou sempre escuro Acho que toda email é deima prop скор three Apocalipse Arroa 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 Obrigado.